Como é que é pessoal da Kelsilz e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WW2K15, mais um episódio da nossa série favorita no canal, pois é, e vamos reventar, né, amigos, no último episódio, mais uma vez, Zé, eu não sei, aqueles balhotes da família Ewiato, 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 Zé, esqueçam, meu, eles não nos largam nem por nada deste mundo, Será que neste episódio vamos ter um bocadinho de descanso? Vamos ver já a seguir, amigos, Zé, Zé, vai começar já a bombar Uuuuuuuuuuuuuuuu Night of Champion, Steel Cage, Zé, Zé, vai já começar assim, Zé, Zé, com o combate destes neste episódio, Zé, hoje é domingo de manhã, vamos já carrega o tanto do like, mas não se esquecerem, carreguem já, obrigado a todos pelo excelente feedback, nós temos chegado sempre aos mil likes, e vamos chegar neste episódio também, eu conto contigo, vamos embora Vamos começar, vamos começar, meu Deus, a sério eu vou lutar contra o meu próprio treinador, Zé, eu vou já despedi-lo do treinador, vocês não pensam, eu vi muitos vocês dizem, então vocês vais pôr o treinador, o homem que anda para tentar fazer o filete, faz maluco da tua cabeça, né, então o que é que eu vou fazer, vou tirar o, este maluco e vou pôr o Ricardo Rodrigues, muitos de vocês meteram nos comentários a dizer que queriam o Ricardo, acho que é Ricardo Rodrigues, vocês vão querer estar a dizer porcaria, logo amanhã, mas, Oh meu Deus, Knight of Champions, Steel Cage, é o primeiro Steel Cage combate, nós temos o WWE 2K15 no canal do seu, vamos embora, Detroit, ME, oh meu Deus, eu nunca lutei Steel Cage, eu estou completamente em desvantagem, porque eu não sei o destes jogo do rei, é tipo, como fosse soltar a primeira vez, WWE, nada feito, é o comandante de match, Este match, este match, pode ser won, por pinball, submissão, e por escapar o cage, fazendo o que é que eu vou fazer, de Portugal, o Tiago Styles, Eu venho do meio, e depois saio do canto, há qualquer coisa que não está a bater certo nesta entrada, é certo, mas também agora estamos no fim da WWE, ao invés de Power, no 2K16, se eu posso fazer a entrada como deve ser, oh meu Deus, eu tenho se apagar as luzes aqui em casa e tudo para entrar, Cara, este velho, já estou cheio de medo, ah bem que os irmãos, não vem não, os irmãos já vão estar a fazer a situação da encenação, oh meu Deus, WWE, NOC, o que é que será que diz NOC? Aqui está ele, Brian, Wyatt, Bray Wyatt, acho que é assim que se diz, Bray Wyatt, é assim amigos? Bray Wyatt, que nomes difíceis que metem para o seu dizer, meu irmão, P wil, ahhh, oh alguém é um bote de sodas que vem para o rito, eu vou dá e mota tareia, ele ainda sabe onde vem, não é? Steelivable. Oh meu Deus. Como é que se ganha este combate? Bem, já nem se lembra mon, não lembro nenhuma Steelcards Ah, o grande café nos WWE, o primeiro TRUECista precisa ter acontecido, mas eu não acho que nunca! Eu não vou conseguir alguém de novo. Eu não vou conseguir alguém de novo. Oh meu Deus. Este é um destino. Não sei se vamos ter apenas este combate neste episódio. Precisamos ter mais. Depende do tempo que ele levar. Vamos embora. Vamos lá. Dá-lhe mais na boca. Dá-lhe mais na boca. Dá-lhe mais uma. Agora anda cá. Ui se fosse meu. Ai cigano. A sério? Ai está-me a apertar o pescoço para a árbitro. Oh meu Deus. Sai daqui. Sai daqui. Anda cá. Bumba. Conta as graves. Conta as vericas artistas. Né? Vamos ver movimentos novos com certeza neste episódio. Toma. Seu fame. Até me soltou os fones malucos. Oh meu Deus. Calma. 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 Estás a levantar. Espera. Deixa-me só pôr aqui o fone direito. Já vou tratar da tua saúde. Spine Buster. Oh yeah. Oh yeah. Toma. Toma. Ah sério. Não tá para carvalho. Toma. Toma. Comenta de desesper punto. Oh ja. Que seja. Turkey downp morning. Segundo parcer. Vou acabar com isto rapidamente. Esse não se levanta. Levanta-se. Olha aqui. Uh-oh! Tentou de colocar o caminho. Está o F5 com o RKO em Carpeitas. O que é isso? O que é isso? Na cara do gol. Já está a dormir. É o máximo. Eu já consigo fugir, se quiser. Será? Uh, já não chega. Ah, dava-me para-me se afazer. Está certo. Também não era muito engraçado fugir já à primeira. Também há que se lhe dizer, não é, amigos? Entretanto, se lhe convém é te levantar, não é? Olha aí, mas está de louco. Olha, está esbogado. Olha, está esbogado, mas agarrou-me. Oh, meu Deus. Oh, este Bray Wyatt está-me a lixar a cabeça, meu. Tem andado a levar sempre com os teus irmãos. Tipo que eles ganham sempre, amigos. Vocês lembram-se? Eu até me tinha esquecido, acho eu no último episódio. Que se não ganhasse um dos combates contra os irmãos dele, ele não fazia este combate comigo. Mas como eu ganhei sempre, é que ele me proporcionou este combate épico. Knight of Champions, mas não há título em jogo. Não há, melhor. Estás maluco? Vamos lá. Ele está colocando os pulos educados de bom uso. Você ouviu-me aquele outro lado da posição, cêra? Agora sim, o gajo já está todo virulhão mesmo, nem toca nem xixa. Toma. Isso. Oh, você viu isso? Esse corpo tem que ter que ir de uma forma de sickening. Vamos, levanta-te-se. Levanta-te porque eu tenho aqui uma ceninha para ti. Ei, ele está indo para o lado. Acabou para ti. Bora, vamos embora. Vamos embora desse do gajo. Vamos embora. Vamos embora. O que diz é que é um bocadinho mais rápido. Essa situação é, gente, não? Oh, meu Deus. Tem que me safar, tem que me safar. Tem que me escapar. Ah, sério, Zez, era tão fácil. Eu não acredito. Este brinha está-me a dar cabo da cabida. Não é só um giro lá, mas uma combinação de gols. Ele está em grande problema. O Zez em cima com um bom giro. Eu não acredito que ninguém está saindo de aqui. Vamos safar, vamos safar. Safa-me. Safa-me, safa-me. Bora, Zez. E agora é só o descanso. Que um descanso. Que um descanso, né? Que um descanso. Deixa-me. Olha, nunca mais. Oh, está bem. E agora é só o descanso. O vencedor, por caminho do Condown. Não, não é Condown. O vencedor, por caminho do Escaping de Steel Cage. Aqui é o vencedor. Do C2 Styles. Ali os títulos intercontinental e o título dos EUA e do American. Mais nada para mim, né? Pobre, pois diz, né amigo? Nós vamos ter a possibilidade de lutar pelo título de WWE. Não há outra hipótese, né? Acho eu. Também posso estar enganado, hein? Estou completamente todo estourado. Nossa, eles narram-te aí do ringue, antes que o outro acorde. Bacanzas, bacana, curtiram? Se curtiram deixem aquele likezão Só que já deixaste no início Tuta beira Amazing não foi um combate assim nada do outro world Porque o Fiocao Obrei não me deu assim muita luta Porque o Silvio está muito forte Nesta altura do campeonato O Silvio tem que estar a lutar pelo título principal E Dificilmente Me irá fugir Estou ansioso é pelo 2K16 Porque o Silvio também vai pôr a coisa mais difícil Vou pôr em ar Neste WWE o Silvio jogou em normal Mas no 2K16 vou logo começar em ar E vou capaz de passar mal de início Randy Orton defeats Ui novo campeão Novo campeão Novo tentor do título Neste momento Randy Orton é o tentor do tipo de WWE E aquele título com o Silvio se quer Derrotou Daniel Bryan Num Iron Man match I don't have anything you Oh my god Oh my god The Rey Mysterio is back Sério Zez Um combatezinho com o Rey Mysterio Eu acho que toda a gente deu desde o inicio deste Deste fucking Deste WWE 2K15 Agora tenho o Bryan Netta Meu treinador Que eu não o tirei Como eu o ganhei Agora para castigo vai ser meu treinador Né Vocês esqueceram-se tiradas Vocês estão aí Vocês estão a ver o vídeo Mas também não me disseram nada Né Não foram a tempo Dessa situação Não foi mal Ele é o Equipador Mas eu não vou precisar dele Afinal e cabo Eu vais lá ver o jogo Vê o Whatsapp Mas se quiserem que eu tire o O Ray Wyatt Do 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 RAY MISTERIO RAY MISTERIO RAY MISTERIO Epic, Epic, Epic Amigos, gosto muito do RAY MISTERIO Gosto muito Sei que vocês também adoram E acho que nunca tinham lutado contra o RAY MISTERIO É bom termos a oportunidade de lutar contra Pessoal, lutadores que ainda não lutamos O resultado não vai ser diferente Vou lhe dar uma tareia Sei que muitos de vocês estão a torcer pelo RAY MISTERIO Mas desta vez Tenho que vos pedir desculpa Eu vou lhe dar uma tareia Nem sabe o que é que vem Apesar de eu gostar deste tanto dele Bem Silvio Tem que ser rápido Ele é muito rápido nestas situações RAY MISTERIO safa-se sempre muito bem Tem muita agilidade Exatamente, e não vou conseguir safar Muito rápido mesmo E ele ganha também estas situações O RAY MISTERIO vai te fazer mover É muito difícil ganhar o RAY MISTERIO neste aspecto Ele é muito forte Aqui vou conseguir levantar Será que eu aqui vou conseguir? Vou conseguir também Aí está o quê? À base da força consigo levar melhor E aqui também já por cima dele Muito bem Silvio, bem jogado Consegui um SPIN BASTER O RAY MISTERIO O RAY MISTERIO Pega-se? Oh meu Deus A sério, Misterio, safaste-se? Muito rápido Sufame, é? Sufame, calma, calma, calma Boca no chão Olha se fosse Uuuui, huracanazinho Não acordes não, SES Oh meu Deus Ele está à boeda Ele é à boeda rápido A cena do RAY MISTERIO está nas diferentes Oh meu Deus Oh meu Deus Você acha que ele está morto na direita? E então ele vai reversar a finisher em você Mais rápido que o RAY MISTERIO Oh meu Deus Ele está a fazer tudo amigos Eu também me safo Olha o que é que eu tenho aqui para ti Olha o que é que é que eu tenho aqui para ti Olha o que é que vai ficar O que é que o RAY MISTERIO Eu não olho já se levou e já está em maluco Olha o que é que ele faz um erro Ele vai descobrir uma maneira de capitalizar E o que é que o RAY MISTERIO está ficando É quanto sempre parece No 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 o no 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 do no CO aún no 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 Ah, já chega, Mistério, não. Já chega, Mistério. Estou a ser um bocado castigado. Estou a ser um bocado castigado. Ray Mysterio, em um kick-out por Sunshine. Esta, senhoras e senhores, é a live-televenção de televisão épisodica em história. Esta é uma... Boa! Bora, 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 bora. Fini-che-a. Ah, não consegui. Ui, tá bem, tá. F***, tete. Ui! Isso é feio, né? Bem, Silvio. Oh, meu Deus, daqueles mesmo polo a voar dos aros. Curto. Alá, moço. Ai, a cena. Já chega, ele vai lhe arrebentar a cabeça. Ele está completamente estourado. Curto, estou a fazer a cena do Kane. Oh, olha a cena do Kane. A arregaçar as mães. Sobe de 5% cada vez que eu carrego. 5%, quase. 5%. Ui, essa força. Ui, também isso é feio. Será? Já, já, acabou para ti, Rey Mysterio. Acabou para ti. Acabou para ti. Acabou para ti. E isso vai ser. 2. Ele não safou. O que é que aconteceu, Zé? Vais a brincar comigo? Vais a brincar comigo? Toma lá disto. Será agora? 1. Ah, vou preencher. Oh, meu Deus. As coisas não estão a sair. Não, Silvio. As coisas não estão... A sair. Não, 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 não acerto. Oh, meu Deus. Ah, safa de Silvio. Olha isso. Rey Mysterio está fazendo um bom trabalho aqui. Ui, ui, que vai lá acima, Silvio. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Rápido, rápido, Silvio. Levanta-te, levanta-te também. Oh, meu Deus. Ele não está exatamente... Não! Ui, não me conseguiu safar. O que impressionante... Ele não gastou tempo para ir para aquele... Ai, Silvio. Ai, ai, estás me a pedir para decorrer-viste aqui. Está, está. O lugar já está enervado. Estou enervado? Dá uma lá disto. Dá uma lá disto. Outlinezinho, meu malacante. Levanta-te. Não, você não pode levar a luta quando você está batado na terra. Oh, mano. O que é isso? Que combate épico, amigo. Este sim, este sim é um combate épico. Eu nunca lhe consigo dar. Olha essa força. Oh, meu Deus. Voltando ao ringue agora. Oh, mama. Que neckbreaker do caralho. Ele ainda não tem signatura, mas tem quase. Já tem. Oh, meu Deus. Se não te safaste, já foste. Ui, não me safaste. Signatura do Ray Mysterio. Oh, meu Deus. Vá lá, não fez pino. Vai fazer agora. Tem que entrevir. Ainda bem. Ainda bem. Por lá, eu safava. Mas pronto. Anda, Seals. Come on. Acorda, meu. Ai, aqui estarei. Já há muito tempo não tinha combates difíceis assim. Já há muito tempo não tinha combates difíceis assim. E ele está indo para dentro do ringue. Oh, meu Deus. Eu não consigo acertar. Não consigo para lá fora. O Ray Mysterio, groggy e wide open aqui. Isso? Uh, e mesmo na boca. Brutal. Não está a fazer pino. É só fazer pino, né, Seals? Winner by way of pinfall. Vai buscar. Eu já estava de rasgo completamente o Ray Mysterio. Estava farto da parada. Depois daquele invertido que eu fiz ali, aquela inversãozinha que colheu um putapé dentro da boca, acabei com ele. E não é nenhuma signature. Oh, eu fiz aqui também a dele. Se ele faz logo pino aqui, eu não sei se é um safado. Que é aqueles pinos que metem lá o fundo só com um bocadinho para safar. Uh, uh. Here is your winner. Tur, o Ray, o Ray, o Ray, estou lhe a pagar bem, né? Então está a dar mão. Eu estou maluco, Seals. És molecão, és molecão, és molecão. A gente já sabe disso. Está feito, amigos. Mais um episódio, não sei. Mais épico que isto, eu acho que não há. Ah, já digam vocês aí nos comentários. Seals, infortunadamente, I can't continue to be your manager because you are a no-face, I'm a no-manage. E olha, ainda bem, Zé. Ainda bem que despediste automaticamente que eu já não caí. Agora já pertence ao lado do bem. Agora já passei para o bem outra vez, amigos. E acho que é por aí que vou continuar. Né, amigos? O que é que acha? Continua no bem? Ou muda outra vez para o mal? Vocês é que escolhem. Escrevam nos comentários, ok? Se acham que eu devo... Até porque lutar pelo título, mas vale estar do lado bom. Não sei. Fica à espera das vossas dicas. Ok, amigos? Já sabem que não custe nada a deixar aquele likezão para tentarmos chegar aos mil likes neste episódio. Eu acho que é um episódio que merece completamente os mil likes. Tenho merecido todos os episódios para trás, com a exceção de um ou outro. Por isso, vamos embora a carregar. Não se esqueçam. Confirme o like porque o YouTube está abogado, infelizmente. E por vezes o like não fica. Confirme se fica azul, ok, amigos? Vocês agradecem imenso. O video aí tem sido awesome. E vocês são espetaculares. Ok, amigos? Porque isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Fui. Haha. Fui. 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 Obrigado.